Música 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 Olha Acabamos de chegar aqui em Bratislava Na Eslováquia A gente está aqui na estação Está ali procurando O endereço que a gente vai ficar Do Airbnb que a gente vai ficar Dobreirado Primeiro que a gente chegou em Bratislava Na Eslováquia, é domingo São quase 10 horas da manhã E está muito frio Porque eu ia lavar meu cabelo Só que estava tão frio Não tinha secador Eu não vou lavar o cabelo porque senão Eu vou sair no frio E eu vou ficar gripada De novo Então, não liguem O meu cabelo está assim Está horrível mesmo Gente, essa cidade é demais Olha Eu estou impressionada Porque eu esperava uma cidade pequenininha Do jeito que mostram em vlog mesmo Vamos procurar outra coisa para comer Música A gente pegou uma dica de café da manhã A gente chama Pancakes Que é assim É muito barato É 1,40 cada panqueca Põe 90 na doce Porque tinha umas panquecas a mais Aí a gente pediu 2 doces, 2 salgadas E um cappuccino Olha, pegamos o cappuccino Estou aqui postando fotinhos E estamos esperando o nosso panqueque O Paulo está na água ali Olha Está na água ali Delighted Aqui está o café da manhã Olha, eu pedi uma de mussarela com pesto e tomate O Paulo também O Paulo também O Paulo também É o do Paulo Que eu vou tirar a mistura E esse aqui é o de Kinder Vamos ver se esse aqui está bom Que delícia, hein? Tem um gosto tipo de gingerbread Que delícia, hein? Tem um gosto tipo de gingerbread Agora a gente está indo no castelo A cidade é demais, eu estou bobo com a cidade Foi a cidade que a gente menos deu bola A gente vai ficar só um dia Que nem um dia A gente já vai embora à noite E eu já estou com dó É a cidade mais daora e mais barata É, é muito bonitinho Eu não estava esperando muito Mas, nossa Cada lugar que a gente está indo assim Eu estou me surpreendendo mais, sabe? Gente, aqui República Tcheca E aqui Eslováquia Para as pernas Porque tem bastante subida e descida Subida, escada As outras cidades que a gente passou até agora É tudo plana Mas essas daqui não vem Estamos chegando aqui Este é o Castelo de Bratislava Ele não é tão grande Igual o de Praga, claro Mas ele é muito charmosinho E ele parece monvinho, olha aqui É, ele foi inteiro restaurado Que perna, gente, olha É É só pra ir, depois que eu voltar é fácil Tá Porque subiu o tempo Rádio Que cidade Rádio 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 Cheiramos 2 mil fotos Thaís quer ir no Matica Café? Ai, gente, deixa eu contar Ah, eu achei um lugar aqui Que é igual café com gato Tem algumas cidades, por exemplo, que tem café com gato Porém, elas não... Os gatos estão presos, não dá pra brincar com eles, sabe? E os daqui, eles estão todos soltos nas mesas Ai, gente, eu vou ter... Gente, eu acabei de tomar um café Mas eu vou ter que comprar um café só pra brincar com gato, entendeu? Os gatinhos, não vai ter jeito Dá mais uma olhada aqui E daí a gente vai ver outras coisas também Que a gente vai ir ali, ó Aqui, ó Você tá bravo aí, porque eu vou filmar Vou filmar O Paulo tá levando minha bolsa Olha como ele é cavaleiro Olha a cara dele de felicidade Olha, gente Que vista mais linda Olha isso Ah, é muito lindo, né? Como não ficar tirando fotos? Fala pra mim, como não ficar tirando fotos desse lugar? Não tem como Foi uma bolsa na sua frente O Paulo tá chateado ali Só porque ele tá com uma bolsa Muito amorzinho, né? Fala sério, né, gente? A gente compra bolsa Pra dar pro boy levar pra gente Entendeu? Eu vou comprar nunca mais Porque combina muito com ele essa aqui E comprei pensando nele What can I do? To hold you 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 Obrigado Muito pessoal Estamos estamos entendendo Muito pessoal Muito obrigado Tchau O dia aqui é muito curto Nessa época de frio Porque olha, parece que Já são 6 horas da tarde Mas são 2 e meia ainda A gente aproveita, o bom é que 4 horas Está tudo escuro, então se você quer ver Algum monumento A noite, todo iluminado 4 horas da tarde já consegue O dia fica assim, pequenininho Ali está o castelo Aqui em cima O deck de observação Ele parece uma nave Nave espacial Aqui está essa tardezinha Hoje E agora a noite a gente já vai para Outro destino, que acho que todo mundo Já sabe qual é, perto daqui Então chega rapidinho, uma hora e meia de ônibus E o legal dessa cidade Aqui é que ela é a única capital Perto de outras capitais Do mundo, ela fica perto De Viena Budapeste E ela também é perto Da de Praga São 4 e pouco da tarde A gente ainda está bem escuro já A gente já está indo em direção A Notation E vamos esperar o ônibus lá Para ir para Viena E é bem baratinho o ônibus Ficou 10 euros nós dois Então eu espero que vocês tenham gostado Desse dia foi bem simples Apresentado A cidade é muito gostosa mesmo Recomendamos 100% A vir daqui Não acha que ela é menos importante Que as outras Sim Tem muita coisa legal para fazer Eu recomendo bastante Quem quiser vir É bem gostoso Sarah Clique em você Inscreva-se no canal Vou ter mais vlog ainda Que tem mais dois países Para a gente passar Beijo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri